eu vou colocar a carne nos seus vídeos do youtube é uma pergunta também que eu recebi bastante nos últimos dias e preferir fazer um vídeo para vocês explicativo um tutorial rápido para você fazer do jeito certo e algumas dicas e uma sacadas aí para você aprender e fazer o seu público que cara esses caras beleza então se você gostou do tipo de vídeo deixe deixar seu like se inscrever no canal ativar as notificações para o youtube de ficar cada vez que eu subiu vídeos aqui novos deixar aquele like e também se você quiser ainda no meu curso gratuito de marca digital ou forma negociada que os links que estão aqui embaixo na descrição junto com o meu instagram oficial já mais uma tia as pro beleza sem mais delongas vão para a tela do meu computador que eu te mostrar como você vai colocar esses cards e também a melhor forma de você fazer isso fazendo o seu público clicar neles bom galera seguinte agora vamos ver como que a gente vai colocar um card nos seus vídeos tá onde está fazendo jeito rápido aqui para vocês entenderem então aqui no canal do youtube e você já subiu um vídeo que é colocar um card beleza bom é o seguinte vamos vir aqui em iniciar vídeos fazendo isso vai abrir aqui o conteúdo do seu canal né o conteúdo do canal onde são os seus vídeos do seu canal então é ficar atento a isso beleza então já subiu o vídeo agora você quer colocar ele é um card nele tá bom então o que vai fazer lembrando que para você fazer isso sobre já tem que ter subido tanto público ou não você tem que fazer isso tá eu já subi um vídeo aqui como exemplo né no meio dos meus aqui para fazer até como disse aquela da tela final eu gravei acabei de gravar ó tá vendo aqui ó esse vídeo aqui ó acabei de subir peguei um vídeo aqui de um canto de um canário aqui né não vai aparecer para vocês no meu canal fica tranquilo e você vai vir aqui até privado você vai vir aqui em editar clique em editar então subir o vídeo vem aqui em gerenciador de vídeos baixar o vídeo que você subiu e vai clicar em editar certo feito isso vai abrir essa página aqui da descrição da edição do seu vídeo né então não tem nada que é um vídeo de exemplo você vai descer aqui ó embaixo e vai aparecer a opção aqui ó ó tela final ou card está a gente tá procurando cards o que que é cards a gente vai ficar nele tá cards é você vai dizer sobre algum vídeo que você tem no seu canal nesse vídeo que você subiu então vamos dizer que no minuto um você disse aqui ó vai abrir essa tela também não você pode colocar você pode colocar a playlist você pode colocar o seu canal o canal de outra pessoa também se tiver vinculado ao seu tá você pode colocar link do seu site por exemplo já se sabe disso né você trabalha com o marco digital você sabe disso então você tem um site está vinculado ao seu canal você pode colocar o link também o link do seu site mas o caso aqui é um focar mais em vídeo tá então normalmente a gente usa mais vídeos então vou dizer aqui que no minuto um está aqui ó você falou de um outro vídeo que que é o a parte um parte dois esse vídeo está fazendo ou até mesmo é você quer indicar apresentar dizendo o dando um tutorial e aparece uma outra situação aqui aí você vai não eu tenho outro vídeo falando sobre isso nessa hora no minuto um o que vai acontecer vai aparecer um vídeo aqui recomendado no junto com que você falou você acabou de falar aqui apareceu aqui certo então essa é a sacada que eu quero falar para vocês o que eu falei com o vídeo não é simplesmente jogar um vídeo aqui escolher um minuto qualquer que a roupa um novo por no quatro por um beleza você pode até pôr se você nesse vídeo você não citou nenhum outro você pode pôr aqui um vídeo se relacionado ao assunto que você está dizendo neste conteúdo que você acabou de passar porém acho legal você por exemplo é anotar quando você está gravando depois que o vídeo estiver pronto que que horário que você falou sobre um determinado vídeo e aí você anota um papel quando você for subir o vídeo aqui você vai saber exatamente o horário certinho que você falou desse vídeo não dizer que no minuto um você falou sobre esse vídeo beleza aí você vem aqui e clica em vídeo certo ele vai abrir e vai lá qual vídeo que você citou aqui o YouTube tá falando para você qual vídeo vai abrir os seus vídeos o seu canal lembrando que seu vídeo tem que estar público tá bom né para você fazer isso né tanto o seu vídeo que você tá subindo agora quanto o vídeo que você vai colocar aqui beleza então vamos colocar esse vídeo aqui de vez aqui tá pouco colocar esse vídeo aqui mesmo ó pronto é isso e até mostra aqui ó como vai ficar um vídeo de afiliado afiliado porque ter consistência é um segredo então no minuto 1 eu disse gente eu tenho um vídeo aqui que fala o segredo de ser um afiliado qual é o segredo de ser um afiliado de sucesso aqui e nessa hora vai aparecer esse vídeo aqui certo você pode colocar até três cards então você pode colocar mais um aqui você pode colocar aí você vem aonde coloca aqui ó você vem se clicar é aqui no minuto 2 e 50 você vem aqui nesse mais um e coloca mais um vídeo vídeo e aí você escolhe um outro vídeo vamos escolher outro aqui vamos conhecer aqui e já era pronto tá vendo aí mais um então vou mais um entendeu a quantidade é o que você que determina tá bom eu recomendo você colocar dois já tá bom mas depende das vezes tem um vídeo de 15 20 minutos então você pode colocar até três eu vou de acordo com o tamanho do meu vídeo se o vídeo tem um minuto tem cinco minutos eu ponho um 10 eu ponho dois mas é você que vai escolher o seu canal seu vídeo seu trabalho e você vai escolher ele aqui beleza a não gostei quero tirar seleciona ele aqui ó vem aqui na lixeira e tira ó tá selecionado já tira tá bom gostou se coloca outro é assim que você coloca card no seu vídeo e eu acabei de dar uma sacada mestre para você aqui de como você colocar as e card profissionalmente nos seus vídeos beleza então se você gostou de vídeo não deixe de deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações no youtube e te notificar de vídeos que eu subo aqui no canal não deixa de ir no meu curso gratuito de marca digital aqui embaixo junto com o meu é instagram profissional chamas matias pro beleza então valeu seu sucesso tamo junto e até a próxima